Eu vejo que se tivesse a cota, mas tivesse, ao mesmo tempo, e acontecendo uma reforma na educação de base, o cara bota a cota e é isso, aí não tem jeito. Por exemplo, não sai nunca mais, hein? Então, assim, esse papo de que, não, isso aí tem duração, nunca mais sai, pode esquecer, nunca mais a gente vai ver o sistema de cotas. Sem cotas? Não, não vai ter mais sem cota, acabou. Agora tá aí pra ficar. Vai ter cota pra sempre. Quem vai tirar a cota? Ninguém tem coragem agora de botar a mão nesse negócio. Ninguém tem coragem de mexer. Ah, daqui uns 500 anos, talvez. E olhe lá. E olhe lá. Então, assim, eu acho que nunca mais acaba. Entendi, entendi. Mas, por outro lado, assim, eu sou professor do ensino básico. E aí, eu olho a coisa da perspectiva do ensino básico. Porque, pra mim, educação não é emprego, primeiro. Pra mim, educação não é emprego. Segundo, educação não é fazer faculdade pra trabalhar. Então, pra mim, educação é um processo civilizatório. Sim. De cada indivíduo que começa a estudar. Então, o sujeito entra lá no prézinho, sei lá, no primeiro ano, vai até o último ano da faculdade. É um processo da vida da pessoa. E que ela vai não só aprendendo as coisas técnicas que ela tem que aprender. Por inglês, matemática, ciência, etc. Mas é um processo civilizatório. De sociabilidade. De sociabilidade, de relação. De ter contato com outras coisas. De ser inserido dentro da sociedade. Se sentir pertencente à sociedade. Então, imagina assim, que nesse processo que é longo, que demora 13 anos, eu acho, né? Do primeiro ano até o final do ensino médio. Então, nesse processo, uma pessoa que tem uma educação ruim, por exemplo, ela chega lá na frente, não só com déficit de aprendizagem no sentido técnico, mas ela chega com déficit de educação mesmo, lá no final. E aí chega lá, no final, você fala pra ele, putz, mas então eu vou te ajudar pra você fazer uma faculdade, pra você arrumar um emprego melhor. E pra mim, é uma crueldade isso. É você arrastar o sujeito naquela situação terrível. Eu tenho alunos, por exemplo, que chegam no final do ensino médio, e eles não conseguem escrever uma redação minimamente inteligível. Eu acho uma crueldade. Você vai jogar isso na faculdade, ele vai sair do outro lado, lá formado, porque o cara sai, entra lá e vai empurrando, sai do outro lado, lá formado. E aí ele vai ter que disputar com aquele mesmo cara, que estudou a vida inteira no colégio caro e tal. Quer dizer, ele vai acabar tendo, ele vai se encontrar com essa dificuldade lá na ponta depois de novo. Mas será que isso também não é um sintoma? Se o objetivo da parada fosse realmente ajudar a população, a comunidade negra, será que a gente teria esse sintoma dessa política? Que você vê que é uma parada que dá uma falsa esperança. Sim. Porque é apenas uma falsa esperança. É apenas uma miragem, tá ligado? É uma miragem que foi colocada ali e fala, olha, estamos fazendo nosso trabalho aqui, nossos políticos. Viu como a gente é progressista e estamos do seu lado? Vote na gente. É, eu acho que é um... A cota é um tema político. É. Não tem a ver com educação. É. Tem a ver com política. Tem a ver com política porque é uma bandeira. Então é aquela mesma... Mas faça algum mal também, né? Não, não, é assim. Eu acho que faz mal, porque é o que eu tô falando. Eu acho cruel você se permitir arrastar uma criança e um jovem até lá, pra lá na frente você tentar resolver. Pra ele se fuder igual depois. Entende? Então, assim, aí o que as pessoas sempre me falam é, não, mas peraí, mas pelo menos tem isso. Eu falo, não, peraí, pelo menos tem isso. Não, o que você tá me falando, o que geralmente eu acho que a pessoa que defende cota, ela cria um mecanismo pra se sentir bem. Então é uma crueldade ao mesmo tempo, e é também uma espécie de egoísmo. Porque o militante pró-cota, ele gosta de ver que o negro tá na faculdade, ele vai lá, ele põe na rede social. A estatística fica bonita, né? A estatística fica bacana e tal. Mas assim, cria nele a sensação de que alguma coisa aconteceu e avançou. Por outro lado, voltando, eu acho cruel. Eu acho cruel porque eu acho que uma criança tem que ter o direito de ter uma formação inteira completa. E aí eu imagino o seguinte, se os movimentos que lutaram tantos anos pelas cotas e tal, tivessem lá no começo dessa luta, na década de 70, no final da década de 70, eles começassem a brigar lá por ensino básico, provavelmente hoje a situação do ensino básico estaria melhor. Se a insistência que se fez em cima das cotas fosse feita lá no ensino básico, muito provavelmente, se a gente pensar que essa insistência levou ao estabelecimento das cotas, teria levado a uma melhora no próprio ensino básico. Faz todo sentido. E eu não sei se essa é a sua posição, mas imagino... Ah, desculpa. Falam. Não, não. É que eu ia só dizer que isso daí seria inclusive um aprimoramento da sociedade inteira. Exatamente. Com certeza. Mas uma coisa mais abrangente. Que faria com que a sociedade brasileira tirasse mais proveito do que uma cota racial. Sim. O que as pessoas falam também é assim, não, mas existem os movimentos que lutam pelo ensino básico e tal. Aí, bom, primeiro que eu não sei onde eles estão, porque também eu estou lá no ensino básico e estou vendo que não tem nada acontecendo. Segundo que, ah, não, porque aí eles falam aquele negócio de, ah, não, porque agora tem ensino da África na escola, obrigado, eu tenho ensino da África, mas eu não sei quem é o Paulo Abrito. O que adianta eu saber quem foi o rei africano de não sei de onde se eu não sei o negro brasileiro, que é um cara bacana, que foi bom e que pode servir de referência para um jovem negro e tal. Pode crer, né? Então, assim, é tudo uma coisa para mim, para mim é político e tem pouco a ver com educação. Por quê? Porque, de novo, os movimentos hoje tendem a ver o problema do racismo associado ao problema econômico. Então, quer dizer, para ele, se o negro fizer uma faculdade, ele vai ganhar melhor e aí o racismo vai, sei lá, vai acabar, não sei, vai melhorar. Ao mesmo tempo em que essas pessoas advogam que o racismo no Brasil é estrutural. Então, esse cara que vai sair lá da faculdade, lá, formado... Ele vai tancar racismo igual, né? Ele vai ter que enfrentar, ele vai ser médico, vai enfrentar o negócio do cara entrar no consultório dele e falar, o doutor está aí? Ele fala, não, o doutor sou eu. Verdade. Imagina que deve acontecer isso, né? Muito, muito. Eu tenho um amigo, o Rafael Bispo, que é um médico conhecido aí nas redes sociais e tal, que ele vive isso, assim, né? Mas ele encara isso de um jeito mais, digamos assim, positivo, né? Ele se impõe, né? Não sou eu mesmo, né? Ah! E pronto. Legal, né? Eu acho que isso já tem um corretivo para aquela percepção distorcida que a pessoa tinha, né? Sim, sim. Então é melhor do que chorar, tirar uma foto e postar na internet e se fazer de vítima. Entendeu? Muito melhor, porque aí você vai dar para aquela pessoa que tinha a percepção distorcida e dar uma referência tipo, opa, não, essa pessoa negra que eu achei que talvez não fosse o médico, ele não é só, além de ser o médico, é o médico que me deu uma bronca aqui, tá ligado? Então ele vai ter uma referência de um negro numa posição de autoridade.